E vamos com informações agora rapidinho da La Angel, vai lá. Pensou em energia solar? Então não perca mais tempo. Faça um orçamento gratuito e comece a economizar hoje mesmo. Energize o futuro com a energia solar. Fale agora mesmo com a La Angel, que é parceira da Eugin, uma empresa que tem 71 anos de Brasil. Na La Angel você encontra todos os kits de energia solar Eugin, bem como também painéis solares, inversores e microinversores. Ligue agora, o telefone para contato é 99285-4100 ou mande um WhatsApp. Corra, faça o seu orçamento e comece a economizar. La Angel Materiais Elétricos e La Angel Eletrônica. E agora nós tivemos um acidente que aconteceu em Jiparaná, uma colisão entre uma Kawasaki e um Ford Ka. Vamos até lá. Uma colisão entre uma motocicleta Kawasaki de 750 cilindradas e um veículo Ford Ka ocorreu no cruzamento da rua 6 de Maio com a rua Nestor Ramos, no primeiro distrito de Jiparaná. De acordo com informações apuradas no local, o acidente ocorreu quando o condutor do Ford Ka realizava uma manobra de retorno na via, momento em que acabou sendo atingido pelo motociclista que vinha na mesma direção. Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e ficou desacordado. Uma equipe de serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionada e rapidamente prestou socorro à vítima, que foi encaminhada ao hospital municipal com ferimentos no rosto. Já o motorista do Ford Ka não sofreu ferimentos. Os veículos ficaram bastante danificados. As autoridades investigam as circunstâncias do acidente. Muito bem, vamos conferir um recado. Em Jiparaná, tivemos um homicídio em Jiparaná. Daqui a pouquinho as informações de Jiparaná de um homicídio. Teve um elemento que fez um roubo e o assalto aconteceu a uma distribuidora em Porto Velho. As informações estão chegando para mim, inclusive tem imagens da Câmara de Segurança. O elemento estava com uma submetralhadora. A polícia está atrás do elemento. Isso aconteceu em Porto Velho. Daqui a pouquinho as informações estaríamos levando ao ar. E nós tivemos a demolição de um prédio ao lado da UPA, na Avenida Tancredo Neves. Mas a prefeitura demoliu daqui a pouquinho as informações, o porquê da demolição. Aquele prédio já está há uns 30, mais de 30 anos. Informações daqui a pouquinho. Vamos falar de Pemaco. Niquida Pemaco. Preços baixos até zerar o estoque. Tinta Eco, glaso, todas as cores, R$ 179,90. Massa acrílica, subinil, 25 quilos, R$ 169,90. Pisos, revestimentos, a partir de R$ 29,90. Telhão 6mm resinado, R$ 74,90. Caixa d'água, forte e leve, a partir de R$ 229,00. Pemaco, Avenida Jaru, Setor Industrial.